Pilar Bancos Categoria Mitigação de Impactos da Pandemia Gaze Premiado Saque Emergencial do FGTS da Caixa A fim de mitigar os impactos da pandemia, o Governo Federal editou a medida provisória nº 946 de 2020, que autoriza o pagamento do saque emergencial do FGTS no valor limite de R$ 1.045 por trabalhador. A partir daí, a Caixa desenvolveu um projeto para permitir o saque de contas vinculadas FGTS de maneira digital e de modo a garantir o acesso pelo trabalhador às informações e valores devidos, sem a necessidade da presença física em uma unidade de atendimento. A instituição também criou um sistema para realizar o crédito do saque por meio da Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente em nome dos trabalhadores. Com o envolvimento de 14 sistemas e o cruzamento de três bases cadastrais, as contas foram criadas e os trabalhadores tiveram o processo de adesão ao saque emergencial e crédito na Conta Poupança Social Digital, realizados de maneira automática pela Caixa. Mais de 35 milhões de trabalhadores foram atendidos no calendário oficial e tiveram seu saque liberado, com resultados imediatos nas ações de mitigação dos efeitos da pandemia, por meio da liberação de R$ 27,8 bilhões na economia. Legenda Adriana Zanotto